Olá, bem-vindos ao canal Cantinho da Amizade! Não, 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 não! Você tá bem? Você tá legal? Nós queremos saber! Ah, é! Claro, afinal de contas a gente está aqui no MVB! E você já viu? Olha só a figura que tá aqui, ó, do meu lado! Dá pra acreditar? Adriano Tavares comigo! Ah, é, meu pessoal, não é tudo isso, não! Não é tudo isso, não! Eu, pra mim, que é uma honra estar aqui no seu canal! Meu Deus, você não sabe como o meu intestino soltou essa semana! Olha, eu falo a mesma coisa, viu? Antes de gravar com você, me deu uma caganeira, não sei o que aconteceu, porque eu fiquei nervoso, é muita responsabilidade, gente! Afinal de contas a Adriano Tavares! Imagina! E, ó, até como o cara é muito chique, eu vou passar um dos meus perfumes favoritos, o Polo, porque eu tenho que estar cheiroso, né? Porque senão eu não posso... Gente, como assim perfume? Perfume é, mas... Cheira aí, ó, cheira, cheira, cheira! Bom, né? Hum, bom, eu só não vou dizer a marca, o nome do perfume, porque realmente hoje eu tô com a rinite atacada! Então eu já fiz tudo errado! Ó, a gente não vai ficar enrolando não e a gente já vai começar! Adriano, depois dessa introdução, você sabe que eu tô sempre usando uma peruca, mas como hoje tá frio, em sua homenagem, eu quero usar um desses troços aqui pra pôr na cabeça. Você me ajuda a escolher? Claro, vamos lá! Ah, eu não sei se eu vou colocar de um por um, ó, o que você acha desse aqui? Pula! Tá, esse aqui? Põe o outro! Esse aqui? Ih, isso aí tá parecendo um chocolate, alguma coisa assim, ficou meio estranho! Esse aqui? Mais um só! Tem esse aqui? Ai! Esse aqui? Nossa! Ah! Ih, o cara é difícil, não gosta de nada! E esse aqui? Gostei! Tô parecendo chaves? Isso, 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 isso! Tô se querendo, querendo! Ai, adorei! Eu sempre quis conversar com chaves! Mas chaves é pobre, eu sou rico! Não, mas você é um pobre, quer dizer, você é um rico, chaves, rico, rico! É, que ostenta, que ostenta, não tem jeito! Exatamente! No seu canal tudo pode, é, Berson! É, ó, se você vir aqui assistir... Eu sempre quis fazer isso, Bits! Bits! Ah, não, mas tem Bits! Ah, não, mas tem Bits! Ó, pra você que tá aqui no meio do nosso papo YouTubesta, você já fica sabendo que aqui é lugar, sim, de gente metida, de gente chique, mas antes de tudo, gente besta! Ah, aliás, Adriano, você é besta? Olha só, viu? É, eu sou uma pessoa super besta, aliás, pra você tá aqui, você sabe que você tem que ser besta pra tá nos assistindo, né? Ótimo! Porque o papo vai ser muito besta, não tem jeito! Agora, se você tá curioso, se você não conhece o que é o YouTubesta, muito fácil! Ó, aqui, você pode dar uma olhada, tem duas edições anteriores, um com a Cacau, o outro com a Dani, e você pode conhecer um pouco mais do YouTubesta, porque o YouTubesta é baseado em assuntos bestas que rolaram na internet, certo, Adriano? Certíssimo! Você falou, tá falado! E assim, eu tô muito feliz mesmo de ter você hoje aqui participando comigo, porque afinal de contas, eu sempre quis estar perto, aliás, aproveito pra mandar um beijo pra Jupira! Ah, claro, senão ela vai começar a ficar triste, Emerson! Ela é praticamente sua amante! Você sabe que a gente teve um caso, né? Enfim, mas abafa! Fiquei sabendo, abafa! Mas, assim, enfim, isso nem é dar conta de ninguém, isso é coisa nossa! Adriano, vamos começar o YouTubesta? Vamos! Primeira coisa, Adriano, você acha uma pessoa brega? Brega? Eu sou o... A breguezice em vida! Na verdade, assim, as pessoas falam que eu sou muito brega, porque eu gosto de música dos anos 80, eu gosto de música dos anos 70, embora eu não tenha nascido, mentira, nasci nos anos 70, finalzinha dos anos 70, mas na verdade, eu gosto, gente, sabe? Eu tenho um canal aqui, o Viva, não é propaganda não, mas é que realmente passa lá o Globo de... Galera, quem nunca assistiu Globo de Ouro aqui no Brasil nos anos 80? Maravilhoso! Com os cantores, ia lá cantar, Silvinho, gente! Silvinho, aquele cabelinho, Chitos em Chororó, eu usei! Você já usou, né? Não! Não! Sou rico, Adriano! Na verdade, minha mãe, ela me obrigava aí no salão de cabeleireiro cortar o cabelo daquele jeito. Eu era aqui, uma criança assim, meio que assim, ameaçada pela própria mãe, né? Você vai cortar o cabelo assim, porque eu gosto do Chororó, então eu ficava com aquele cabelinho espetadinho. Ai, que horror! Anos 80! Olha, se tem uma coisa que eu gosto do Chororó, é da Sandy Júnior. Então, tá misto aí que eu tô falando, porque eu gosto da Sandy Júnior, eu gosto da Sandy Júnior atualmente, eu adoro a Sandy, eu acho ela uma linda, adoro a música dela. E o Júnior? Eu gosto muito do Júnior como baterista, como músico, ele tem um grupo também muito legal, eu gosto muito dos dois, separados. Verdade. Gosto muito. Mas o que você achou da Sandy depois que ela se apartou do irmão? Adorei, adorei, adoro a voz dela. Você acha que ela ficou madura? Ela ficou... Ela cresceu. Ela tem uma música que eu amo, você é jovem aquela, sou jovem pra ser velho, e velho pra ser jovem, eu amo quando ela canta aquela música. Foi bem polêmico, né? Foi bem polêmica essa música. Aliás, eu fiz um vídeo também falando sobre isso, bom, eu amo a Sandy, as pessoas podem me chamar de brega, mas ela não é brega, ela é cult, ela é hipster. E você, Emerson, você se considera, embora sendo rico, você se considera uma pessoa brega? Sou super brega, adoro, adoro os anos 80, adoro os anos 90, eu sou o tipo de cara que eu não me prenho a nada. Como eu tenho muito dinheiro, enfim, eu não tô nem aí, porque as pessoas não podem ficar julgando, entendeu? É verdade. Você já tava falando que você gosta de Silvinho? Silvinho, já vou pedir pra você cantar a primeira música do YouTubesta, tá preparado? Ai meu Deus, quer dizer, a gente tem que estar preparado aqui no seu canal, né? Manda, qual é a música? Ai meu Deus. A de mim, ai, ai blau blau. Bla blau, bla blau, ela não me quer. Ai bla blau, bla blau. Ai meu Lucinho, blau blau de brinquedo. Vou contar pra você um segredo. Gente, você é muito brega sim, você passou, parabéns, Adriano. Ó, troféu pra mim. Não, troféu, troféu, a gente manda uma banana, um abacaxi, uma melancinha. Pode ser banana nanica? Eu adoro banana nanica. Não, não, porque assim, banana aqui na Austrália é muito caro e eu não tô podendo não. Apesar de ser rico, você sabe que a gente economiza, né? Você sabe que banana aqui, na época que a gente tem enchente, essa coisa lá da toda, chega a custar até 10 dólares, 15 dólares o quilo da banana? Banana engorda e faz crescer, né? Faz crescer? É, faz. No meu caso, pros lados, né? Eu tô tentando, tá? Eu tô na fase aí na magrelinha, mas ó, eu chego lá. Olha! De pagarzinho, de pagarzinho. É um perigo, galera. Abafa e já vamos pra primeira notícia. E ó, isso foi uma coisa que me deixou meio enojado, pra falar a verdade, porque eu acho que tudo tem um limite. Sabe aquela rede de restaurantes Subway? Pois é, há um tempinho atrás, um funcionário da Subway, nos Estados Unidos, mais precisamente de Ohio, na cidade de Columbus, ele postou algumas fotos no Instagram dele, no Facebook, eu não lembro agora, você tá vendo as fotos? Dele passando o peru dele, o Bilal, o pinto dele, num pão. E ainda ele colocou essa foto e disse, eu serei o seu artista do sanduíche hoje, ironizando na rede social. O que você acha disso, Adriano? É muito estranho, né? Eu tô aqui de boca aberta. É sério mesmo essa notícia? Não é boato? É sério mesmo, é sério mesmo. Tanto que o cara foi demitido, porque a Subway disse que não se responsabiliza por isso, porque eles não concordam com esse tipo de postura. Eu até entendo pra falar a verdade, porque imagina, né? Eles não podem ficar com segurança 24 horas do lado de uma pessoa. Mas vem cá, essa pessoa ali só fez em um lanche só? Eu não sei, ele postou uma foto e ele também fez alguns pães em formato de pênis. Meu Deus, em que lugar foi isso? Conta pra mim. Foi um raio em uma cidade de Columbus, nos Estados Unidos. E é um raio mesmo, né, gente? É o próprio raio uma notícia dessa. Nossa, eu ia adorar conhecer essa pessoa. Nossa, porque eu ia falar assim, qual foi? Esse é fetiche? O que que é isso, amor? Como que ele pode usar o nome de uma marca pra poder fazer uma palhação, uma patifaria dessa? Fala pra mim. Eu fiquei passado. Não, antes da gente ir pra próxima notícia, eu vou te perguntar mais uma coisa, já que a gente tava falando dessa coisa da vibe dos anos 80. Já ouviu falar de Rosana, cantora? Eu? É lógico. Eu? Aham. Meu amor, a Rosana vive em mim. O quê? Eu vou te contar uma coisa que isso eu não contei nem nos bastidores. Nossa. Teve uma época quando eu morava em Guarulhos, que tinha um concurso numa TV a cabo, e aí você levava uma música, né, pra você cantar, beleza e tal, e eu fui cantar justo música de quem? Da Rosana. Da Rosana. O pior de tudo, que eu não tinha, tipo, o play deck, e a pessoa que estava lá com o teclado também não conhecia essa música, porque na verdade eu gosto das músicas que estavam lá dentro do LP. Gente, ainda era a época do LP, hein? Lembra do LP? Vinyl? Pois é, isso daí. E assim, a música que tava tocando mais em alto, digamos, era tipo como uma deusa, por exemplo. Eu já ia naquela mais desconhecida que ninguém ouvia. E aí eu falei, moço, eu quero cantar essa. Ah, mas não tem essa, eu não consigo. Moço, mas eu quero cantar essa. Aí o que acontece? Eu só sei que eu me esfregava na parede, Emerson, e eu virava pra lá, fazia a boquinha assim, olha, juro por Deus. Gente do céu. Eu achei que eu ia ser desclassificado. Você ganhou? Claro. Pediram pra eu voltar. É, graças a Rosana. Então eu vou te pedir pra cantar a música mais conhecida dela, tá? A música na sombra, o ritmo no ar, o animal que ronda, no véu do luar. É assim? Aí eu já não lembro mais. E vamos pro como uma deusa? Vamos. Como uma deusa, você me mantém. Tem que fazer assim, ó, hein. Que você me diz. Me levam além, tão perto. Do quê? Perto do quê, Emerson? Das lendas. Das lendas. Das lendas. Tão longe do fim. Todo mundo canta assim, Emerson. Ah, baba. Já que nós estamos falando de breguesices, você sabia que tem gente que fala que quem gosta do que de abelha também é brega? Eu amo, eu amo. Olha, quem falar isso vai apanhar de mim, porque eu como um cara rico, como um cara milionário, eu posso falar que não é. Meu filho, olha, eu sou brega não só nas músicas, eu sou brega também no meu estilo. Pra bafa. Agora, eu posso contar uma notícia pra tu? Ué, conta, manda. E você sabia que a Copa, ela fez milagres, Emerson? Tipo o quê? Torcedores cadeirantes se levantam durante o jogo. Você tá brincando, né? Eu tô falando sério, Emerson. Você acredita que a torcedora, ela, por milagre, levantou da cadeira de rodas e torceu? Salve, aleluia, salve, salve, aleluia, salve. Porque olha só... É por isso que o Olha a Copa no Brasil salvou muita gente. Gente, que coisa mais sem pé nem cabeça, né? Como o povo é besta, com certeza essa mulher deve ter se feito de cadeirante pra ter um lugar especial, né? Mas não deve ter segurado a onda na hora que viu um gol, né? Só pode ser, porque eu não fiquei sabendo disso aqui. Deixa eu explicar uma coisa aí das pessoas que ficam michelchenayers, que você fica falando que eu sou rico. Sou rico sim, e daí? Qual o problema? Aceita que dói menos. Adriano? Oi? Canta uma música pra mim brega. Amo Roberta e Miranda. Ai, eu descansei. Amanhã eu vou tentar uma nova vida. Tira essa mão do ouvido. Amanhã eu serei aquilo que eu sempre quis. E mexe o ombrinho. Mexe o ombrinho, Emerson. Assim, ó. Uma saída. Vamos lá, galera. Amanhã eu serei aquilo que eu sempre quis. Ah, para, para, para. Não, não, para. Isso aqui tá proibido nesse canal. Eu não conheço. Não sei. Ele que é brega. Eu não sou tão brega assim. Me corrija. É polemizar ou polemitizar? Polemizar. Não é de polêmica? É. Então vamos causar... Emerson. Ah. Você sente que o seu canal, aqui no YouTube, ele é muito invejado? Ah, eu sinto. Eu sei disso. Porque, olha, eu sou bonito. Eu sou rico. Eu sou lindo. Praticamente as poderosas. Eu sou moreno, bronzeado. E mora na Austrália. E mora na Austrália. Mas é igualzinho você. A única diferença é que você mora no Brasil, eu moro na Austrália. Mas o Brasil é um país tropical. Um bafo, é emerson. Abençoado por Deus e bonito por natureza, né? Então somos invejados. Porque o seu canal também é bastante invejado, não é? Você acha? Ah, acho que sim. Acho que sim. Você já ouviu falar sobre selfie? Você sabia que tem uma notícia também, super bizarra, que diz o seguinte? Excesso de selfie é por falta de sexo. Revela estudo. Ou seja, teve um estudo, alguém se preocupou em preparar todo um estudo pra descobrir que selfie em excesso é falta de sexo. Ai, gente. Ultimamente eu tenho colocado muito selfie, meu. O que isso quer dizer? Eu não. Eu não. Emerson. Emerson. Emerson Martins. Já mostrei seus vídeos aqui no Brasil, principalmente as meninas. Elas falaram que você é um gato. Eu só não falei que você é rico, poderoso, essas coisas. Agora diz, esse gato todo, quando grava nas ruas, principalmente sozinho, não tem vergonha? Não, sou um cara super sem vergonha. Não tô nem aí pra ninguém. Abafa e vamos pra próxima notícia. Esse aqui é um fato curioso, a que ponto chega a obsessão de uma pessoa por um celular? Um chinês, ele tentou recuperar o smartphone dele que caiu na privada e ficou com o braço entalado por horas na privada. Conforme ele colocou na mão, a mão dele inchou, foi entrando tudo lá e aí precisou de ajuda de paramédicos e tudo mais. Você ficou sabendo dessa notícia? Não, não fiquei sabendo. Onde que foi isso? Na China? Foi na China, claro. Gente do céu, mas como que pode? Porque assim, então o vaso unitário deles é diferente, porque ele não tem um Szinho, tipo um Szinho lá dentro. Como que ele conseguiu? Eu não sei, mas tem aí até a foto do homem, né? Gente, quando você estiver fazendo seu pipi, fazendo seu popô, não fica falando no celular, porque pode cair, pode escorregar. E se cair, ó, não tem jeito, você vai perder o seu celular. Não, Everson, você sabe que hoje em dia tem celulares, esses smartphones aí, que aguenta ficar até 5 ou 10 minutos. Você já ouviu falar isso? Que eles acabam ficando embaixo da água. É, tem um tempo agora, de repente, esse é um desses. Não, mas é made in China, o dele é China, dessa porcaria. Adriano! Acabou! Você não tem noção de como eu adorei estar batendo esse papo contigo, porque eu adoro você, eu te amo, você sabe disso, eu sou seu fã. Eu também, eu também. Amo o seu canal, acho que é uma das coisas mais legais do YouTube. Aliás, se você não conhece, se você não, não você, né Adriano, porque você conhece o canal. Mas você que está nos assistindo nesse papo desse, se você não conhece o canal do Adriano, cantinho da amizade. Ó, está aqui embaixo, mas também se você não conseguir ver por aqui, vai estar no box de informação. E eu estou falando, eu estou mandando, eu não estou pedindo, eu estou mandando. Vai lá, que você vai adorar. E além do Adriano, você também vai ter a presença da Jupira, que é a minha popstar preferida. E ó, não tenho o que falar, é um canal maravilhoso, um canal sensacional. Adriano, eu te amo, você sabe disso. Eu que te amo, Hermeson, e eu confesso que quando você fez esse convite, desse quadro assim, eu acho que é fenomenal. Eu adorei, eu assisti com a Cacau, com a Dani Delanos, e assim, realmente, a gente passa a conhecer um pouco mais do outro, sabe? Esse momento descontraído. Exatamente. Blampista da pessoa, né? Essa coisa descontraída. E outra coisa, você unir dois canais, né? O seu e mais de alguém, isso é fantástico. Na verdade, eu assim, fiquei muito feliz e eu estou mais tranquilo, bem mais relaxado agora, porque realmente está aqui na presença do Emerson Martins, gente. Não é para qualquer um. Foi bom para você? Foi ótimo, foi perfeito. Eu estou me sentindo assim, nossa, super mega relaxado. Muito obrigado, meu amigo, pelo convite. Você sabe que eu sou seu fã. Ah, eu sei, eu sei. É fácil ser meu fã, né? Gente, ele é humilde, adorei a sua humildade, Emerson. Milde, não, humilde não. Olha, humilde. Humilde e rico. Claro. Isso são qualidades para poucos. Mas, ó, o senhor não vai embora de cantar mais uma musiquinha para mim. Então, vamos lá. Ó, vou começar, hein? Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de brincar. Pula, pula, bole, bole. E aí? 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 E aí?